Em 1857, 129 mulheres morreram queimadas na fábrica de tecidos em que trabalhavam ao protestar por melhores condições do emprego. Era 8 de março. A data acabou adotada como Dia Internacional da Mulher. E para garantir a defesa dos direitos femininos, o Senado comemorou esse dia, criando a Procuradoria Especial da Mulher. Educação para todas as brasileiras. Essa foi a primeira luta feminista de que se tem notícia no país, ainda nos anos 1800. Acreditava-se que esse era o primeiro passo para a emancipação da mulher. Depois foi a vez da luta por direitos políticos, que demorou. Só em 1932 foi dado a elas o direito ao voto. As conquistas foram resultado do trabalho de feministas pioneiras, como Nízia Floresta e Berta Lutz. Abriram caminho para as mudanças que viriam. A gente tem avanços em termos de lei do divórcio, né? Hoje as mulheres podem casar e se divorciarem. Isso, alguns anos atrás, era impensável. Temos avanços no campo da política, no sentido de que hoje nós temos, por exemplo, uma mulher ocupando o principal cargo da política, uma presidenta da república, e várias mulheres como ministras no campo da violência. A Lei Maria da Penha, que existe desde 2006, que foi uma mudança e um avanço fundamental no sentido de reconhecimento da violência doméstica e familiar. Mas os direitos ainda não são iguais. Os desafios são muitos, mas o principal desafio é que ainda nós vivemos numa sociedade machista e patriarcal. Então, lutar por igualdade de direitos entre homens e mulheres é um desafio que precisamos nos organizar cada vez mais para enfrentar essa realidade. Dentre esses desafios, temos aí a questão da violência contra a mulher, apesar de termos hoje uma lei avançada, uma lei reconhecida pela sociedade brasileira, ainda precisamos avançar muito nesta questão da violência contra a mulher. Não existe sociedade democrática moderna sem igualdade de participação política das mulheres. E por isso, este é um dos grandes desafios para a conquista da igualdade no Brasil. Apesar de uma mulher ocupar o cargo mais importante do Brasil, elas são minoria em todas as esferas dos três poderes. As prefeitas estão à frente de apenas 13% dos 5.565 municípios. Do total de vereadores, 7.634 são mulheres, contra mais de 49 mil homens. Isso mesmo após a entrada em vigor da chamada cota de gênero, que obriga cada partido ou coligação a ter no mínimo 30% de candidaturas para cada sexo. No Congresso, a representação feminina não é diferente. Na Câmara, são 44 mulheres entre os 513 deputados, pouco mais de 8% do total. No Senado, de 81 parlamentares, só 8 são mulheres, pouco menos de 10%. Uma casa desequilibrada na questão do gênero não pode fazer leis eficazes. Então é importante que as nossas casas legislativas, que elas possam ter o equilíbrio de homens e mulheres, para que as leis possam ser mais eficientes. É muito pouco, infelizmente, lamentável a participação das mulheres na política. Temos muita desigualdade. E essa desigualdade, na política, ela começa pelos partidos políticos. 52% do eleitorado brasileiro é composto por mulheres. E, no entanto, isso não tem significado a presença das mulheres em cargos de poder e decisão. A maior participação feminina na política é uma das metas da Procuradoria Especial da Mulher. A Procuradoria foi instalada durante esta sessão solene do Congresso Nacional, em comemoração ao Dia Internacional delas. A criação da Procuradoria da Mulher é muito importante, porque vai permitir que o próprio Senado, através de um instituto, possa analisar melhor a questão de gênero, acompanhar melhor os projetos que aqui tramitam sobre a questão de gênero, não só no campo político, mas na educação, na saúde, na família, no mercado de trabalho. A Procuradoria é um importante instrumento de diálogo e de reflexão sobre as questões da mulher. A Câmara dos Deputados já tem, desde 2009, uma Procuradoria da Mulher nos moldes da que o Senado quer criar. Foi o primeiro órgão de direção na história da Câmara a ser ocupado por uma deputada. São mulheres arrojadas, mulheres compromissadas. Nós só queremos, na verdade, espaço, nós queremos oportunidade, nós queremos respeito e reconhecimento. E ter uma maior presença feminina no Congresso é ter uma melhor representação popular. Não pelo fato de a gente ser melhor do que os homens, que efetivamente não somos, somos iguais aos homens, mas pelo fato que estaremos trazendo para o Parlamento um retrato mais fiel da nossa sociedade. 8 de março de 2013. Após mais de dois séculos de lutas, neste Dia Internacional da Mulher, elas refletem sobre seu papel no Brasil de hoje. Toda essa trajetória de luta pela sobrevivência me fez entender que quando a gente luta por um sonho e quando a gente busca vencer desafios, a gente consegue. A mulher é um ser que, ao mesmo tempo, tem a capacidade de ser forte, capaz, trabalhador e ser sensível como uma mãe com todos os seus filhos. Então, ser mulher é algo especial. Eu digo que se não fossem as mulheres, o nosso mundo seria muito triste. Então, nós mulheres temos um papel altamente importante. Nós precisamos cada vez mais nos valorizar. Ser mulher no Brasil hoje é uma posição, é uma situação de desafio e de afirmação. E, acima de tudo, de prazer. Porque, na verdade, nós somos protagonistas de um momento muito especial neste país, momento em que estamos consolidando a democracia, que estamos buscando esse respeito à presença feminina em todos os setores da sociedade. Parabéns a todas as mulheres. Parabéns a todas as mulheres.